Foi uma vitória bem importante contra a China, onde a equipe ficou muito concentrada o tempo todo. Era um jogo extremamente perigoso, porque a gente já vem de uma posição já classificada, mas para a gente, para o nosso caminho, era muito importante sair daqui com uma vitória. E jogamos três sets bem consistentes. Durante a competição deu para a gente avaliar quase todos os garotos, como tiveram a oportunidade de estar em quadra. E agora vamos focar na fase final da competição. Então vamos esperar para ver qual é o nosso adversário nessa primeira partida de quartos de final.